Eu sei Porque você não tem sentimento Pensa que o amor é apenas Momentos de prazer Te vi pra você e esqueci de mim Te dei amor tudo enfim Em nenhum momento fracassei E agora recebo em troca seu adeus Desfazendo todos os sonhos meus Te amar demais Foi onde eu errei Mas nem por isso vou te odiar E quando a saudade bater no seu peito Pode voltar que estarei a te esperar Mas nem por isso vou te abandonar E quando o desejo de um louco amor pintar Venha, sabes, vem onde me encontrar Te vi pra você e esqueci de mim Te dei amor tudo enfim Em nenhum momento fracassei E agora recebo em troca seu adeus Desfazendo todos os sonhos meus Desfazendo todos os sonhos meus Te amar demais Foi onde eu errei Mas nem por isso vou te odiar E quando a saudade bater no seu peito Pode voltar, pode voltar Estarei a te esperar Pode voltar, estarei a te esperar Mas nem por isso vou te abandonar E quando o desejo de um louco amor pintar E quando o desejo de um louco amor pintar Venha, sabes, vem onde me encontrar Venha, sabes, vem onde me encontrar Mas nem por isso vou te odiar E quando a saudade bater no seu peito Pode voltar, estarei a te esperar Mas nem por isso vou te abandonar E quando o desejo de um louco amor pintar Venha, sabes, vem onde me encontrar 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 Foi assim que aconteceu De repente o adeus Veio te afastar de mim O meu mundo desabou No instante em que você falou Vai ser melhor assim Doeu te ver indo embora Levando a nossa história A saudade você não levou Como é que eu vou te esquecer Se a solidão vem me enlouquecer Toda noite sem você Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu fiz Foi te ver feliz Eu choro de saudade de nós dois Eu choro de saudade de nós dois Nunca mais Nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu quis Se tudo que eu quis Se tudo que eu quis Foi te ver feliz Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu quis Foi te ver feliz Diz pra mim o que é que eu faço Pra conseguir te convencer Se o calor dos meus abraços Foram feitos pra você Se em você faltar carinho O mundo eu tenho pra te dar Se me quiser Se me quiser só um pouquinho É só me telefonar Liga pra mim pra dizer Que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva pra cama Fazer o que o seu corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços Diga que dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho será realidade Foi só um pesadelo e você vai voltar Diga que dos meus abraços 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 Você sente saudade Diga que dos meus abraços Diga que dos meus abraços다는 E Diga que dos meus abraços Diga que dos meus abraços Diga que dos meu notamment Diga que dos meus abraços Você sente saudade Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Poxa, acordei quase morto De saudade sua Levantei desesperado E saí pra rua Um louco naquela certeza Que ia te ver Pra todo lugar que eu olhava Não via você Aos pouquinhos a ficha caía E eu me frustrava E de cabeça baixa Arrasado Eu voltei pra casa Bebendo, chorando Lembrando Daquela mulher Que foi tudo na vida De um homem E agora é nada Eu pensei que tirava de letra Que ia dar certo Nem de perto O vazio que foi se enchendo Me arrebentou Quando a saudade bate com força Eu saio pra rua Procurando Me enganando Pois eu sei que não vou encontrar você Aos pouquinhos a ficha caía E eu me frustrava E de cabeça baixa Arrasado Eu voltei pra casa Bebendo, chorando Lembrando Daquela mulher Que foi tudo na vida De um homem E agora é nada Eu pensei que tirava de letra Que ia dar certo Nem de perto Nem de perto O vazio que foi se enchendo Me arrebentou Quando a saudade bate com força Eu saio pra rua Procurando Me enganando Pois eu sei que não vou encontrar você Eu sei que não vou encontrar você Que foi tudo na vida Eu sei que não vou encontrar você E agora é nada Eu sei que não vou encontrar você Eu sei que não vou encontrar você Eu queria na verdade poder fugir desse teu olhar Eu queria ter asas e então voar, sem saudade levar Eu queria ter forças pra falar, coisas que eu nunca falei Depois viajar sem nunca lembrar, que um dia te amei Mas o amor que eu sinto me faz prisioneiro Você tem um laço nas mãos e me amarra inteiro Não consigo fugir, quando me toca eu me rendo Já não sei de mim, então sou seu brinquedo Não, não posso mais te amar desse jeito Você é um enigma, o maior segredo, não te descobri Tenho medo Não sei por que que você é assim Às vezes me ama, depois me despreza Não te entendo enfim Mas te peço chorando, quero paz pro meu coração Me ama de vez, ou tira minhas algemas das mãos Se amar não é crime, mas por te amar eu estou na prisão Faz o que eu não tenho coragem de fazer Me diz que é o fim e não vai mais brincar com a minha emoção Quem sabe eu morro de paixão, ou te esqueço de vez E consigo salvar o meu coração Eu queria na verdade poder fugir desse teu olhar Não, não posso mais te amar desse jeito Você é um enigma, o maior segredo, não te descobri Tenho medo Não sei por que que você é assim Às vezes me ama, depois me despreza Não te entendo enfim Mas te peço chorando, quero paz pro meu coração Me ama de vez, ou tira minhas algemas das mãos Se amar não é crime, mas por te amar eu estou na prisão Faz o que eu não tenho coragem de fazer Me diz que é o fim e não vai mais brincar com a minha emoção Quem sabe eu morro de paixão Quem sabe eu morro de paixão, ou te esqueço de vez E consigo salvar o meu coração Eu queria na verdade poder fugir desse teu olhar Aqui Nesse quarto perdido e sem som Lembrando o quanto felizes nós fomos Até você me abandonar Você enchia a minha caixa postal Colava frases de amor e tal E me esperava a noite pra jantar E a luz semi-apagada Você pra mim dançava Beijava a minha boca E de amor tão louca E a noite era pequena De repente amanhecia Você me levava ao portão Esperando o fim do dia Mas quando eu voltei Você estava triste Me falou que não existe Esse amor que eu te dei Diz que ficou comigo Pra esquecer um caso antigo Que quer como amigo Ela se foi e eu chorei Aqui Nesse quarto perdido e sem som Lembrando o quanto felizes nós fomos Até você me abandonar Você enchia a minha caixa postal Colava frases de amor e tal E me esperava a noite pra jantar E a luz semi-apagada Você pra mim dançava Beijava a minha boca E de amor tão louca E a noite era pequena De repente amanhecia Você me levava ao portão Esperando o fim do dia Mas quando eu voltei Você estava triste Me falou que não existe Esse amor que eu te dei Diz que ficou comigo Pra esquecer um caso antigo Que quer como amigo Ela se foi e eu chorei Ela se foi e eu chorei Se estou magoado assim É porque me fez sofrer Se estou sofrendo assim É porque me faz chorar Você é a paixão E o meu coração Sofre de dor Você pisou em mim Me machucou Enfim, chorei Mas nem assim me fez esquecer Esse amor é forte demais Dessa vez Toda vez que eu tento Me envolver com alguém Os beijos sempre voltam A lembrar de você Meu peito dói Ai, ai Pois é assim meu amor Por você Algo que ninguém consegue Esconder Parece ter um chip Da obediência Só de pensar em ter alguém Sem esquecer você Meu peito dói Ai, ai Dói demais Mas nem assim me fez esquecer Esse amor é forte Esse amor é forte demais Esse amor é forte demais Essa vez Toda vez que eu tento Me envolver com alguém Os beijos sempre voltam A lembrar de você Meu peito dói Ai, ai, ai Pois é assim meu amor Sou por você Algo que ninguém consegue Esconder Parece ter um chip Da obediência Só de pensar em ter alguém Esquecer você Meu peito dói Ai, ai Ai, ai Deixinho Ai Ai Legenda Adriana Zanotto Depois de tudo que houve Entre nós dois, meu amor Eu não consigo esquecer Então me faça um favor Volta pra mim, paixão Toca o meu corpo outra vez Tô te pedindo perdão Nem que seja a última vez Eu te prometo amar Como você sempre quis Venha comigo morar Eu vou te fazer feliz Eu tenho um ranchinho Num canto da serra beira-mar Pra gente se amar à luz da lua No colo da noite namorar Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho bem quente O fogão de lenha queimar E viver pra sempre Rir nos seus braços Tomar a Deus e isso não ser só um sonho Eu quero três coisas pra nossas vidas Uma manhã, uma tarde, uma noite só Eu te amo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada faz com que eu te esqueça e tirar você do pensamento Desde o dia em que eu te amei, que foi assim Parece que bateu em mim, começou a machucar por dentro Agora não sei onde anda e os lugares onde vai Parece que não sente mais prazer com o meu amor Eu quero repetir de novo, não é assim que a gente faz Ontem vem recomeçar tudo que a gente fez Eu te amo, te quero, te adoro e te espero Te imploro, quero estar com você Vem pra mim, vem correndo me amar Estou a te esperar, é só você querer Estou sozinho da solidão É tão grande a paixão E sinto por você Eu te amo, te amo É assim que a gente faz Volta e vem recomeçar tudo que a gente fez Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo Eu te amo, te quero, te adoro e te espero Eu te amo, eu te amo, eu te amo Você não deita mais comigo em nossa cama Se você não mais me ama, você pode me falar Se você conheceu outra pessoa Eu te peço numa boa, pra gente se separar Não aceito sua infidelidade Eu te amo, eu te amo, eu te amo de verdade Não sei se vou me controlar Ver você nos braços de outra pessoa Não sou de chorar à toa Mas se eu ver, eu vou chorar Você não ama ninguém e nunca vai me amar Você é infiel e nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou, feriu os meus sentimentos Tô indo embora, mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher, menina Sem medo eu vou recomeçar Não aceito sua infidelidade Eu te amo de verdade Não sei se vou me controlar Ver você nos braços de outra pessoa Não sou de chorar à toa Mas se eu ver, eu vou chorar Você não ama ninguém e nunca vai me amar Você é infiel e nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou, feriu os meus sentimentos Tô indo embora, mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher, menina Sem medo eu vou recomeçar Você não ama ninguém e nunca vai me amar Você é infiel e nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou, feriu os meus sentimentos Tô indo embora, mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher, menina Sem medo eu vou recomeçar